Fala, meus queridos, como estão vocês, beleza? É isso, venço São Paulo de 1x0, gol do Nicão. Poderia ser 2x1, mano, poderia ser 2x1. Foi um jogaço, foi um jogaço. Os dois times teve chance de marcar gol, o São Paulo fez, né? Fez 1x0 em casa, foi um resultado ótimo, mas poderia ser, poderia ter tido dois gols, tá ligado? O Caleri perdeu um pênalti, que pra mim foi mais erro dele do que mérito do goleiro. É lógico que o João Guilherme se posicionou bem, é um bom goleiro do Ceará. Mas, eu acho que esse gol perdido do Caleri, esse pênalti, vai ser um temperinho a mais pra um jogaço que vai ser lá no Castelão. Mas, foi mérito do São Paulo, o São Paulo venceu. Ou que o Ceará perdeu muito gol também, mas foi um jogaço, mano. Foi um jogaço digno de Sul-Americano. Agora vamos esperar a batalha do jogo da volta, mano. Vamos esperar a semana que vem.